Lá vai o Pelé, olha o toque pro Joãozinho, de novo pro Pelé! Vai bem de novo o Gustavo, a bola ainda toca na trave, hein? Olha a cavadinha, o chute do Vandinho, a bola vai pra fora! Vem o Vandinho, a bola quei na ala direita com o Rony, ih, a bola escapou dele, hein? Olha o contra-ataque, tenta vir pra fora! O Daniel Alves perde o gol, olha de novo, ó! Ó, o Moura bateu, goleirão, que por dentro, esse aí é o Moura! Bola do Moura era boa, mas o Bob já interceptou! Abre o jogo aqui, com o Filipinho, olha o toque! Chega pra ajudar o Duio, a bola volta, bate remado danado, o chute do Filipinho! Fica com o Bob e pega o Gustavo! Vai bem o goleirão, já faz a ligação direta, a bola acaba saindo! Que chance que perdeu o São José, Fabinho! É, foi na primeira bola ali, o Moura tentou uma bola... Abriu na ala direita, o chute do Moura, salva em cima da linha! Vai muito bem o Iuri, olha de novo, ó! Salvou o time do São José! Vandinho, agora o Rony já tá ali no meio de campo! Bola aqui pelo lado esquerdo, chute! Que bela defesa, voltou ainda! Pega de novo o Gustavo! Espetacular o chute do Bob, ele pegou! A bola acabou voltando, chute o Gustavo... Faltando cinco minutos! Que bela tabela do Filipinho, cruzamento pro Bob! Impressionante o gol que perde o Bob, não pode perder gol assim! Não pode perder de jeito nenhum, acredito que o Moura para o jogo... O cartão amarelo pro Rabisco! Vem a equipe do São José, olha o chute do Alisson! Que defesa do Gustavo! De novo, olha de novo! O Alisson recebe aqui, pelo meio do gol... Passou por ela... Olha o chute, Matheus! Grande defesa do goleiro do São José! Olha de novo, soltou um petardo e uma... Toca bem a bola a equipe do Tubarão, hein? Olha o chute pra fora! Chega com muito perigo o time do Tubarão... Você vê de novo o chute do Marcelinho... Olha o Fabinho... Olha o Mendoza, ó! Consegue fazer a tabela aqui, gira o do Mendoza pra fora! Ia ser um golaço do Mendoza... Olha aí, ó, Fabinho, ó! Ó, ó o Matheus, ó o chute! Ih, dessa vez não deu certo, o Rabisco bateu pra fora! Pegou mal na bola o Rabisco! Tava sem goleiro, por Deus! Faz o gol, ou então errou, vai ter que voltar pra marcar! E vem o Tubarão! Olha o Tubarão, chute! A bola vai pra fora! Assusta demais o Matheus! Quase que chega a equipe... Ih, tocou errado, hein? Olha o Caio Torres, tentou girar, o Lyon tá em cima! Bola aqui pela ala direita pro Caio Torres! De calcanhar, bateu! Que golaço! Gol! Do Tubarão! Moura, honra a camisa número 18! Que bela jogada da equipe do Tubarão! Encontrando espaço, Caio Torres foi esperto demais! O Lyon tava na marcação, ele toca a bola pela ala direita! Aí! Ele toca de calcanha aí o Moura! Que tava ali na ala direita, vem pro meio pra chutar! Andinho! Ronei! Bola aqui no fundo de quadra pro Bob! O cruzamento, Gustavo, fundo de quadra! Matheus, pro Ronei! Bela bola aqui pro Bob no fundo de quadra! O cruzamento! Gol! Do São José! Joãozinho, honra a camisa número 10! Que bela bola pro Bob! No fundo de quadra, aqui na ala direita! Ele fez o cruzamento! O Joãozinho, que tava na ala esquerda, entrou na ala pra bater pro fundo da rede! E desta vez o Gustavo!